Música Aqui na rua eu acho que já bebe E eu ainda junto a tu irmã E eu ando na porta A minha é sua, a minha é sua A minha é sua, a boca a mapear A minha é sua, a boca a mapear A minha é sua, a boca a mapear A minha é sua, a minha é sua A minha é sua, a minha é sua A minha é sua, a minha é sua A minha é sua, a minha é sua, a minha é sua 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 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1! 1, 2, 3, 1!